Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, boa noite. Sete pessoas que tiveram contato direto com a adolescente que apresentou sintomas de catapora durante um cruzeiro de um navio que ancorou em bojos foram vacinadas hoje. A Vigilância Epidemiológica fez um estudo do grupo de risco e avaliou que não precisaria imunizar mais nenhum passageiro. Os agentes de saúde entraram no transatlântico por volta das oito e meia da manhã. Eles levavam 500 doses de vacina contra a catapora. A medida foi tomada para evitar um surto da doença no navio. Ontem, uma adolescente de 14 anos saiu da embarcação no Rio de Janeiro porque estava com catapora. A garota voltou para casa depois de ficar um dia no transatlântico que saiu de Santos, litoral paulista, na segunda-feira e chegou em Búzios nesta madrugada. O trabalho de investigação sobre grupo de risco durou cerca de três horas. Apenas sete pessoas receberam a vacina. Todas tiveram contato direto com a adolescente. Nenhuma delas tem o histórico da doença ou foi imunizada antes. A gente não trabalha com a hipótese de aumento de risco de surto do navio por conta desse caso. Todas as ações de bloqueio foram realizadas adequadamente. Houve completa colaboração, tanto da tripulação como dos passageiros. Então, portanto, a gente não trabalha com essa hipótese. Cerca de 5 mil pessoas contando a tripulação fazem o cruzeiro. Os passageiros só ficaram sabendo da história ao desembarcarem em Búzios. Nós ficamos sabendo através de uma pessoa da família que está em São Paulo e nos ligou. Mas eu acredito que a situação já está controlada. Uma garota que pegou e parece que já foi afastada, já foi vacinada. Então, nós estamos em Búzios, curtindo e estamos tranquilos com relação a isso. Com a ação de bloqueio, todos estavam mais tranquilos para seguir viagem para a Ilha Bela, litoral de São Paulo. A gente fica mais tranquilo, confiante na vigilância sanitária, né? A empresa responsável pelo navio disse que não vai se pronunciar sobre o assunto. Foi preso em flagrante hoje à tarde o suposto chefe do tráfico no bairro Guarani, em Cabo Frio. Ele foi detido na casa, onde a droga ficava escondida. Segundo a polícia, Anderson Antônio de Souza, de 22 anos, conhecido como Chapolin, morava no complexo do Alemão, no Rio, e veio para Cabo Frio depois que a favela foi ocupada pelas forças de segurança. No esconderijo, foram encontradas mais de 2 mil cápsulas de cocaína, 2 mil trouxinhas de maconha, 1,7 kg em tablete, 200 pedras de crack e outras duas maiores. Segundo a polícia, a droga seria vendida durante as festas de fim de ano. A polícia não divulgou para onde o preso vai ser levado. O único abrigo para crianças e adolescentes de Nova Friburgo corre o risco de fechar as portas ainda este mês. A instituição, mantida por uma ONG estrangeira, começou a funcionar emergencialmente durante a tragédia de janeiro. Agora, sem verba, espera a ajuda do município para continuar o serviço. Violência, tristeza e rejeição fazem parte da vida dessas crianças. São meninos e meninas, que hoje vivem neste abrigo e foram retirados das famílias pelo Conselho Tutelar de Nova Friburgo. Você tem falta de alguma coisa aqui ou a casa é perfeita em tudo? Perfeito. Pra mim é? Eles gostam muito de ficar aqui? Uhum. O espaço é coordenado pela ONG Internacional SOS Aldeias Infantis, que enfrenta dificuldades para seguir com os trabalhos num único abrigo da cidade. A ONG de origem austríaca chegou a Nova Friburgo logo após a tragédia de janeiro. Inicialmente ficaria por seis meses, mas conseguiu recursos para quase um ano. Agora, sem a parceria com a prefeitura, ela se ver obrigada a fechar as portas. Com a ajuda da Defensoria Pública, o gestor encaminhou ao prefeito Sérgio Xavier este documento, que esclarece a situação das crianças acolhidas pela organização. Ele disse que está aberto a fazer uma parceria com a gente, só que existe aí um tempo muito curto. Nós temos que encerrar o nosso trabalho chamado Emergencial agora, dia 30 de dezembro. Para a gente continuar com o trabalho, precisaria já estar com essa proposta concretizada. O secretário de Ação Social de Nova Friburgo afirmou que a decisão será tomada pelo prefeito. A gente está esperando o prefeito em relação à determinação que ele tomou, com relação à permanência da ONG aqui, para saber se ela vai ficar ou não. Outro problema é o atraso na obra da Casa de Passagem de Menores, iniciada em outubro do ano passado. O prazo para a conclusão era julho, um investimento de mais de um milhão de reais. No máximo até fevereiro a gente vai ter a inauguração dessa Casa de Passagem, mas não atende a essa demanda de uma situação mais permanente. Aí nós já estamos em estudos para ver o que a Nova Friburgo pode oferecer nesse sentido. A Procuradoria do Município disse que está analisando quais serão os termos do contrato com a ONG que dará continuidade ao serviço. Em instantes, Polícia Federal indicia 17 pessoas e empresas envolvidas no vazamento de petróleo na Bacia de Campos e representantes do Ministério Público Estadual e DR vistoriam RJ-130 de olho nos possíveis pontos de deslizamento. O Ministério Público Estadual e representantes do DR fizeram uma vistoria hoje nas rodovias RJ-130 e RJ-150 na região serrana. O objetivo é analisar as áreas de risco e buscar medidas emergenciais para pontos críticos. Quase 30 áreas de risco de deslizamentos foram encontradas. A vistoria começou no fim da manhã. Equipes do Ministério Público Estadual e do DR, o Departamento de Estradas e Rodagem, percorreram RJ-130 entre Nova Friburgo e Teresópolis. Os técnicos visitaram os locais de deslizamento, fotografaram e anotaram informações. Em alguns trechos, só o trabalho emergencial foi feito. O objetivo dessa vistoria, no momento, é minimizar os riscos, portanto, a busca de soluções de curto prazo para que haja mais segurança para aqueles que trafegam na rodovia. Para o Ministério Público, ainda há pontos críticos. Por toda a rodovia, é comum encontrar muita terra e pedras soltas. A intenção do trabalho é analisar ponto a ponto os locais mais atingidos no temporal e que ainda oferecem perigo para os motoristas. As informações vão compor um relatório para apontar o tipo de obra necessária para evitar novos problemas. Num primeiro levantamento, feito pela promotoria, 29 barreiras foram incluídas no processo. A maioria exige obras de grande porte, que o escritório local do DR ainda não teve condições de fazer. Esse, por exemplo, aqui. Isso é um caso que já está estudado, devidamente projetado, aguardando a liberação de recursos. Outros pontos ali atrás são situações que você não tem previsão de uma atuação maior, mas tem medidas paliativas e emergenciais que a gente pode tomar. E por conta dessa vistoria e até da atuação do MP, a gente vai tentar atender, assim, dentro da maior brevidade possível. A equipe também visitou, essa tarde, RJ 150, que liga o centro de Nova Friburgo ao distrito de Amparo. A BR-040 vai ficar fechada por duas horas a partir da zero hora de amanhã. A medida é necessária para a passagem de seis carretas de grande porte, no trecho que vai do quilômetro 82, à altura da Serra de Petrópolis, até o 104, em Duque de Caxias. Para evitar retenções, a Polícia Rodoviária Federal vai abrir passagem para carros durante a operação. A Polícia Federal indiciou 17 pessoas e as empresas Chevron e Transocean por crime ambiental e falsidade ideológica pelo vazamento de petróleo na bacia de Campos. O relatório final das investigações foi divulgado hoje. De acordo com o delegado Fábio Schlier, as empresas tiveram ganância e conduta leviana. O presidente da Chevron também foi indiciado. Os acusados podem pegar até 14 anos de prisão. As empresas podem perder o direito e exercer as atividades no Brasil. Ligamos para as duas empresas, mas até agora não tivemos retorno. Daqui a pouco, postos de guarda-vida são inaugurados em Cabo Frio. E a expectativa para a estação mais quente do ano. Camila Torres. A primavera se despede e dá as boas-vindas ao verão que promete ser quente e chuvoso. Hoje a Estação das Flores começa a se despedir. O verão tem início oficialmente às 13h30 da madrugada de amanhã com promessa de ser quente e chuvoso. A repórter Camila Torres está ao vivo em Cabo Frio e tem outras informações. Boa noite, Camila. Como é que foi a primavera? Foi atípica? Foi bem diferente sim, Erika. Boa noite pra você. Boa noite a todos. A primavera foi de tempo instável. Às vezes o dia começava bem quente e aí vinha uma queda de temperatura de 10 a 15 graus em questão de horas. No estado do Rio choveu em 75% dos dias da Estação das Flores. Agora, falando de verão que começa amanhã, vai até o dia 20 de março. É neste período que nós vamos ter chuvas intensas e localizadas. A temperatura máxima pode passar dos 40 graus nas regiões metropolitana, norte e noroeste. É a temperatura que convida a ir à praia, hein? Mas na praia é bom ter cuidado porque é neste período também que acontece a maioria dos afogamentos. E por conta dessa preocupação, principalmente aqui em Cabo Frio, que recebe muita gente de fora e as praias ficam bem cheias, foram inaugurados hoje novos postos para guarda-vidas em uma das praias mais procuradas pelos turistas. Foram construídos três novos postos guarda-vidas na Praia do Forte. O secretário estadual de Defesa Civil, Sérgio Simões, veio para a inauguração. São instalados pela Prefeitura. A contrapartida do Estado é guarnecer as praias com o melhor profissional do mundo, que é o nosso guarda-vida. Militares fizeram uma simulação de resgate de afogamento, o que chamou a atenção dos banhistas. Você sente que você tem alguém preparado para nos salvar. Você entra no mar sem medo. Os postos foram construídos pela Prefeitura. Custaram cerca de 50 mil reais cada um. Atendem a uma solicitação dos guarda-vidas, que em maio deste ano fizeram greve pedindo melhores condições de trabalho. No RJ InterTV Primeira Edição, mostramos que os postos foram projetados com banheiros no primeiro andar. Mas, segundo militares, ainda não estão funcionando. Fomos conferir. Não saía água do chuveiro e não havia vasos sanitários. Nós instalamos aqui um poço de artesiano, que está tendo dificuldade, porque está puxando areia em vez de água. Então, nós já estamos em contato com o engenheiro, que está providenciando uma caixa d'água para que possa ser abastecido com água da Prolagos. O vaso é um processo químico, então não vai ter nenhum problema. Mas o que falta para ter vaso sanitário aqui para os militares? Não, não. A partir de amanhã já estará aqui. Além dos três postos, a Prefeitura anunciou que vai construir outros três aqui na Praia do Forte. Um deve ser inaugurado em janeiro e os outros dois a partir de março. Fora isso, as praias do segundo distrito e também do Peró, também devem receber novas unidades, todas com este mesmo modelo. E a partir de sexta-feira, mais 30 bombeiros, que são do setor administrativo e operacional, vão ajudar nesse reforço. No total, são 100 homens nas praias do Forte, do Peró, das Conchas e na Orla de Tamoios, que é o segundo distrito de Cabo Frio. Na Praia Grande, em Arraial, também vai ter reforço, mas apesar desse efetivo maior, a dica é mesmo ter muita atenção nas praias para aproveitar o solzão, né? Confira agora no mapa a previsão do tempo. A quinta-feira vai ser de sol, com nuvens e chuva tarde. Na Baixada Litorânea, mínima de 23, máxima de 32 graus. Na região serrana, 15,29. No norte e no noroeste do estado, mínima de 25, máxima de 33 graus. E daqui a pouco, em Macaé, vai começar a primeira noite do Alto de Natal. O evento vai ser realizado na Praça Veríssimo de Melo, no centro da cidade. Hoje à tarde, os 20 atores que vão subir ao palco conferiram os últimos ajustes antes do espetáculo, como cenário e passagem de som. Este ano, o espetáculo vai ser encenado pelos alunos do curso técnico de arte dramática da Escola Municipal de Artes. Vão ser três apresentações de graça para a população. O Alto de Natal começa daqui a pouquinho, às 8h30. Amanhã e sexta-feira no mesmo horário. Boa noite e até amanhã. Boa noite e sexta-feira no mesmo.